Música No quintal da minha casa tem um campo de futebol, tem o time dos barrigudos e eu tomando cerveja e sol. Tem uma rua e um riacho, que acho não é puro mais. Tem também belas meninas, filhas de nossos pais. No quintal da minha casa a gente canta e dança, a gente brinca de rodar, a gente ainda é criança. Música Pelas varandas da minha casa se reúnem amigos, vizinhos, parentes, que muito divertidamente fazem festa no coração da gente. Há sempre um menino traquino que fica batendo nas mesas, cantando Beatles, olhando para o céu, sorrindo, voando, voando, com o Juiti voando. É o Juiti voando. Pelos quintais cercados, de arame farpados, barcão de alvenaria, milharais, mandiocais, pés de mangas, bananeiras. E o tizio pulando e cantando no galho da goiabeira. Sai, cachorro! Galinhas no terreiro, calango, anu, rolinhas e pardais. Pelas ruas, sol, poeira. E o perfil concreto da cidade ao longe, a cidade de Goiânia. capital das mulheres mais bonitas do Brasil. No quintal da minha casa, a gente canta e dança, a gente brinca de rodar, a gente ainda é criança. que chega! E o dinheiro daihi das mulheres mais bonitas do Brasil. A gente já tinha as melhores salida. A gente já tinha os homens dewordos. ソ, a gente já tinha as melhores salidas. A gente nunca sabe o suficiente da declster água da paz. E a gente já tinha as melhores salidas. A gente já tinha o tempo que se colocou aqui. A gente já tinha isso aqui para o KL syndrome. A gente já tinha como um grupo de 2012.